Em Gust of Tsushima, Director's Cut navegue pelas ondas tempestuosas da ilha de Iki, onde inimigos e antigas memórias aguardam. Desvende os mistérios e confronte o passado de G, enquanto exploramos esse mundo deslumbrante, repleto de beleza e perigos. Uai, sou TudoBeleza? André aqui, e se quiser apoiar o canal, inscreva-se e deixe o seu triple C, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente está aqui para te mostrar os primeiros minutos dos jogos, para tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo, e bora conferir se vale a pena jogar ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Gráficos, eu deixei aqui no muito alto, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu não testei ainda. Novo jogo? Sim. As configurações do meu PC estão na descrição desse vídeo, caso você tenha ficado curioso. Nosso load foi rápido, hein? Alterar dificuldade. Difícil, letal, vamos deixar normal, né? Claro. Selecionar uma experiência. Diálogos em português do Brasil. Diálogos em português do Brasil com legendas em português do Brasil. Diálogos em inglês com legendas em português do Brasil. Ah, esse negócio fica legal assim, né? Vamos deixar legendado. Diálogos em português do Brasil com legendas em português do Brasil. Caso a máquina não conseguir tancar, a gente diminui a configuração, né? Vai rolar uma abertura aí, vamos ver. O Kongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos oitenta samurais contra um exército, lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição, coragem, honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais! Pode andar a ti. Vá desmoralizá-los. Nossa, mas é muito. Olha lá. Forasteiros! Tragam seu melhor guerreiro para me encarar. Nada. Que nirá. Eu sou o Harunobu Adachi. Descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Deu bom, não. Deu bom, não. Já era. Samurais! Vocês se rendem! Covarde, senhor. Não era sem piedade. Sem piedade! Não era sem piedade! Não era sem piedade! Não era sem piedade! Nós somos os guerreiros de Tsushima! Atacou! É nóis, é nóis! Vambora! Estou jogando o TK de Mouse, mas ele também não suporta o controle. Vambora! Eita, nóis! Deu bom, mas ele também não suporta o controle. Vamos pegar a cabeça do líder! Continuem! O líder refluiu! Atrás dele! É nóis, parceiro. Mas vai para o poder tornar a destruição. Vamos para o arrebento. Eita, nóis! Ixi! Caímos. Deu ruim total, mano. O cara está ajudando a gente ali. Bora, é nóis! Depois de assistir ao vídeo gameplay, deixa a gente saber se você jogaria ou não. Inscreva-se e deixe seu like e seu comentário. Isso ajuda muito. Vambora! Homem, temos que caçar o líder mongol! O jogo está bem otimizado, hein? Está bem otimizado. Acho que a Sony aprendeu em relação aos primeiros dela, né? Está bem melhor. Vai ter porrada aqui agora, hein? Vem cá, vem cá, vem cá. É ninja, parceiro. Eu estou acertando amigo? O cara estava correndo atrás de um amigo meu e eu estava correndo atrás do outro. Me acertou, me acertou, me acertou. Será que a gente esquiva? Muito boa a jogabilidade. O que é isso? Espera aí, vem cá. Opa, calma aí. Já era. E aí, detonamos tudo. Espera aí, falta mais. Aí, já era. A jogabilidade do game é muito boa. Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo. Vamos matar do seu lado até o fim. Eu sei. Ah, o líder mongol. Estou pronto, tio. Estamos nessa, juntos. Tch, eu vou ir. 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 Foi nós aquilo ali? Acho que não, né? Eu sou o Cotum. Primo de Kublai. Neto de Gengis. Mas se fosse nós, não tinha jogo, né? Tch, pergunta besta. Irmão, você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso. E venceu batalhas. Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai. Você se rende? Parece que o silêncio foi um não, né? Nós ali com a nossa espada e duas flechas. Eu acho que ele está muito bravo, mano. Depois de assistir o vídeo Gameplay, Deixa a gente saber nos comentários Você jogaria ou não Inscreva-se no canal, deixa o seu like e ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Alguém se esforçou para me manter vivo Eu acho que sim, cara A gente está precisando de uma arma Está precisando de uma arma Ó O PC aqui está rodando No máximo, né O jogo é muito bonito, né Olha aí Acho que é por aqui que a gente tem que ir Vamos lá Alguém me salvou E me escondeu aqui Deve estar com minha espada O que a gente tem que fazer Procure sua katana Evite ser detectado Isso aqui A porta A armadura dele está aqui na casa Como é que ele foi parar? Alguém pegou ele Escondeu ele, né Mas melhor que nada Alguém escondeu ele Isso que aconteceu Vou fazer aqui agora Procure a katana Mais alguma coisa aqui Alguém estava afiando a espada Um guerreiro? Já está dentro Vai Massacre E as feridas? Dá pra correr? Eu acho que sim Cadê a minha espada? Não está aqui Eu cuido disso Por favor, se esconde Não, não me machuque Tio do menino Arroz Eu tenho arroz Por favor, pode levar Covarde Coisa boa Vai mexer Mojebrado, parceiro Olha lá Ela detonou Isso aí Quem é você? Sou Iona Quer sua espada? Quero Me siga Vamos lá, então Gostei de você Gostei de você Você é brava Agachar com C Ele vê a gente Se ele ficar esperto não Ele vê Acabou de pegar a janela Ele já está querendo dar a hora de eu Vamos aí, cara O Lorde Shemore estava comigo No campo de batalha O ditor? Esqueça ele No campo de batalha Ela mentiu, hein Eu vi cabeças rolando naquela hora Devem estar com ele lá dentro Celebrando a vitória Se eu os pegasse de surpresa Você seria morto Ou resgataria o Lorde Shemore E o ajudaria a levar os mongóis até o mar Ele pode avisar o Shogun Pedir reforços Não cuidei de você até se recuperar Para ver você jogando sua vida fora Por que me salvou? Não podia deixar você morrer Preciso de ajuda Lorde Shemore pode ajudar a ilha inteira E ele é a única família que me restou Vamos indo Vamos continuar, vamos continuar Vai dar certo Esse cara é mau, velho O que é que você tem invasores? Eu não consegui ela na escola dela não, mano Por aqui Já está mandando nela, você viu? Opa, a gente fez barulho aí Segui ela aqui É muito Depois de assistir ao vídeo-gameplay Deixe a gente saber nos comentários Se você jogaria ou não Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos-gameplays De lançamento todos os dias O jogo bonitaço, né? Olha isso daí, mano Está muito bem otimizado, né? Muito mesmo Lembrando, se você ficou curioso Para saber O setup da minha máquina Está na descrição desse vídeo Opa, tem um negócio aqui A gente pegou 5 sofrimentos ali Mais coisas aqui, mano Mais um ali Opa, tem mais coisa ali Espera aí, mulher Ela trocou a minha espada, mano Como assim, velho? Eu posso até levantar aqui, né, mano? Achamos a espada E sim Sou o Jin Sakai Sobrinho do grande Lorde Shimura E eu não sou um covarde Seu inimigo não é páreo para você Mas Ainda lhe falta controle Estava praticando Com a arma do seu pai A espada do clã Sakai Ela salvou vidas E encerrou guerras Não mente, menino Não ensiná-lo a se defender Eu sei lutar Para dominar sua espada Primeiro você deve controlar Suas emoções Eu consigo, tio Acho que a gente vai levar uma surra Do tio Vamos ver o que tem praticado Tente me acertar Sim, tio Ataque pesado Segure Tente me golpear Venha mais perto Muito bem Se tivesse lutado assim Seu agressor não teria ferido você tão fácil Não foi uma luta justa Imagine que ele voltou Para terminar o que começou E pretende usar Todos os golpes sujos que sabe Como vai se defender Sacar primeiro Vou jogar terra nos olhos dele E quebrar seu nariz Vamos ver como ele é grande Com a boca cheia de sangue Uma pequena vitória Conquistada sem honra Quando um samurai Enfrenta um inimigo desonesto Ele precisa ser superior E jamais se rebaixar Não importa como seja tentador Sim, tio Agora passe pela minha defesa Mostre que Jin Sakai É um guerreiro de muita coragem Aperte para romper a defesa E a tua dor Já era Cara, esse jogo é bonito Muito bonito Olha isso daí O chão aí, né Segure o que? Que dor Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos Então a defesa é colpeira, né Z Para curar Ótimo Esta é sua vida Este é seu medidor De sua determinação Use-o para curar E usar Outras habilidades especiais Ganha determinação Matando inimigos Aparando ataques Ou Usando outras habilidades avançadas Ok Hora de aprender a aparar Espere eu tomar a iniciativa Quando eu atacar Bloqueie meu ataque Você tem que aparar Antes do golpe Quando eu golpear Apare Belo aparo E não, parceiro Acho que o senhor já está enferrujado Já, hein Mas está melhorando? Com certeza Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino Para tirar meu fôlego Agora Vamos ver como se defende De uma lança Esquive da minha lança Lança e execute um contra-ataque Outra esquerda Ótimos reflexos Lembre-se Esquive depois contra-ataque Esquive excelente Fico vulnerável Depois de atacar Não dê tempo Não dê tempo para seu inimigo Se recuperar Já era possível Viu? Não há arma Nem guerreiro Que você não possa superar Obrigado pelos ensinamentos, tio Ainda não acabamos Jin Sakai Vai me dar aonde Não perder ainda, cara Não gostaria de machucar você Você está tão confiante? Vamos tornar isso interessante A gente vai ter que derrotar ele Cinco golpes Escolhe o jantar Espero que goste de polvo Muito bom Golpeão em cheio, tio Você é muito rápido Você é muito habilidoso Antes de comer Quase também Que ele levou essa, hein? Uma última pergunta Por gerações Nossas famílias Viveram sob um código Me conte o que nos guia E chamam-se Realdade ao nosso Lorde Controle de nossas emoções E... Você sabe Honra Lutar com bravura E manter o legado Do clã Sakai Essas são as palavras Do seu pai O que é honra Para você? Acho que... Proteger as pessoas Aquelas que não podem Se defender Acerto Você é bondoso Mas primeiro Devemos mostrar Que servimos ao nosso Lorde Com coragem Integridade E autocontrole Falar como se fosse fácil Nunca é fácil, Jim Sofro com isso todos os dias Mas temos que dar o exemplo Ao nosso povo Sendo fiéis ao nosso código E a nós mesmos Esse é o significado de honra Que servimos ao nosso Devemos Que servimos aos monstros Com as mãos É a minha É o mesmo Que servimos ao nosso Que servimos ao nosso Ele morri É, não é tão fácil assim não Achei que eu ia detonar ele rapidinho Já era, cara O cara estava muito brabo ali Querer meu couro de qualquer jeito Baixa, baixa Agacha Não precisa Não, vou só agachar quando ela agachar, né Achei que o cara era facinho Falei, ah, vou matar ele rapidinho, né E o que, cara? O cara foi lá e me destruiu A gente viu como é que morre, né Nos aproximamos, cortamos as gargantas E matamos sem fazer barulho E sem honra Não vou violar meu código Ah, ele tem uma honra Mire no inimigo brilhante e ataque Foi perto Não podemos salvar a todos Cansei de fugir, agora sou capaz de ajudar Ela tem um código de honra, mano Mais guardas Não deixe ninguém fugir Espere Obrigado, senhor Disseram que todos os samurais morreram Mas sobrou eu Tem onde se esconder? Ouvi que o templo dourado é seguro Vá Evite as estradas E proteja seu filho com sua vida Arriscou sua vida por eles Não podiam se defender E eu Não posso deixar mais gente morrer Há outros que precisam de você Meu irmão Os mongóis o pegaram Por isso você me salvou O Taka é a minha família E o Lorde Shimura é a minha Por favor Só quero meu irmão de volta Vou ajudar a achá-lo Depois de salvar meu tio Ele não vai deixar o tio dele pra trás, né Eu vou com você Os estábulos são logo à frente Vamos até os cavalos Uma vida ali Fizou uma vida ali que foi feia, né Coisa São cavalos de samurais Os poucos que não levamos pra batalha Sorte deles E nossa Qual cavalo você quer? Esse branco aqui, ó De certeza Calma, calma É a sua cara Ele precisa de um nome Sora Nebu Nebu É Nobu Tem certeza que quero Nobu Eu quero Nobu, cara Cidade de Komoda Castelo de Kaneda Castelo de Kaneda Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais Desse conferindo o game E depois de assistir ao vídeo Gameplay Deixa a gente saber nos comentários Você jogaria ou não Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho Para não perder nenhuma novidade A gente posta vídeos Gameplays e lançamentos Todos os dias Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu É nóis Tamo junto